Bem-vindos! Há algumas semanas eu recebi do Japão, através do meu amigo Mário Hirose, um kit de chaves da JR, chaves originais, que possuem aquela qualidade que todos vocês conhecem. Chegou também um rádio transmissor de 11 canais, BMSS, um rádio XG11, e este rádio, mesmo sendo seminovo, ele passou por uma revisão por técnicos especializados da JR dentro da RC Depot, que é a loja JR, que fica ali próximo, a cerca de 200 quilômetros de Tóquio. E aqui atrás, olhem que legal, tem um selo indicando que este rádio passou por esta revisão. E eu combinei com o Mário de nós fazermos um tour virtual dentro da loja da JR, mostrando ali toda a linha de produtos, que vai muito mais além do que rádios, transmissores, receptores, baterias e servos. E durante este tour, eu tive a oportunidade de rapidamente cumprimentar o Sr. Conish, que é o atual dono da JR. Aliás, o Sr. Conish me mandou aqui, através do Mário, isso foi um belíssimo presente, um boné da JR. Olhem só a qualidade deste boné, um bordado em alto relevo, e tem aqui, inclusive, um selo holográfico da JR. Vamos então ver este tour e surpreenda-se com o que tem dentro da loja. Vamos lá! Bem-vindos! Então, como eu havia comentado com vocês, nós estamos aqui com o meu amigo Mário Hiroshi, que está exatamente... Nós estamos agora com uma diferença de 12 horas, né Mário? Aqui no Brasil são 22h40, e aí no Japão? São 10h40. 10h40, 12 horas. Muito bem! O Mário está em frente à... Segunda-feira, né? Segunda-feira, aqui é domingo ainda. O Mário está nesse exato momento em frente à loja RC Deport. É assim que pronuncia, Mário? É. Mais ou menos isso aí, Mário. Mais ou menos isso. Mas a loja que estamos falando é a dos produtos JR, dos radiotransmissores, receptores, a linha toda de rádios aí, JR, tão admirada por um... por um grande grupo aqui no Brasil. Então, Mário, por favor, pode virar a câmera ali pra dentro da loja. Nós vamos fazer um tour agora. O Mário vai nos mostrar a loja por dentro. E vai mostrar, inclusive, que ao contrário do que muitos diziam, a JR não fechou, não interrompeu as suas atividades, porque ela está em plena produção. E aí vocês estão vendo o pátio de entrada da loja. E o Mário vai nos contar maiores detalhes depois, como foi a retomada desta marca no Japão. Mário, só pra refrescar aqui, tu estás, na realidade, é no distrito de Chiba. E me corrija se eu pronunciei errado, cidade de Nodachi. É isto? Isso. Correto. Muito bem. Cidade de Nodachi, no distrito de Chiba, no estado de Ibarakiken. Ibarakiken, que fica a duas horas de Tóquio, correto? Correto. Duas horas de carro. Muito bem. Então vamos entrar na loja, Mário. Nos mostre aí o que temos. Vamos entrar, então? Vamos entrar. Olhem só estas imagens. Olhem que brilho para os olhos de um aeromodelista. Vamos assim, de frente, né? Aham. Vamos começar pelo lado direito. Claro. Olha ali as hélices. Muito legal. Hélices de madeira. Estou vendo ali hélices. Eu acho que ele é similar a nossas hélices master aqui no Brasil, as pretas. Ali hélices bipá, tripá. Muito. Uma quantidade bem grande. Olha aí, ó. Legal. Tem choar de madeira ali. Choar nós temos por aqui também. Olhos. Olhos de fumaça, que inclusive é fabricado, é a marca detentora desse novo proprietário da JR, né? Que o proprietário é o senhor Konishi, correto? Isso. Perfeito. O senhor Konishi é quem aí? Ele também é o dono do Aero Cumulus. Aero Cumulus. Ele tomou também para ele aí a marca JR, dando sequência na linha de produtos JR Propo. O que mais que temos aí, Mario? Puxa, mas tem uma gama bem grande de hélices, hein? Bastante, hein? Olha, as minhas preferidas, as hélices APCs. O pessoal fala que não gosta muito da APC, porque qualquer batidinha ela quebra, mas eu sempre digo, é só não bater, né? É só tentar... Tinha aí pouso e decolagem que não vai ter problema. Eu sou muito fã das hélices APC. Quando eu estive na Graves R100 em Orlando, início do ano, agora eu trouxe algumas de lá. Porque aqui no Brasil não se acha mais. Spinners. Olha que bacana a cor desses spinners. Eu estou só aqui do lado direito, por enquanto, né? Sim. Então, agora o senhor Konishi chegou ali. Ah, é? Que legal. Só o lado direito, hein, gente? Imaginem o tamanho que é essa loja. Olha a variedade de spinners. Olha os tanques de combustível do Bro, pelo que eu estou vendo aqui, são da marca do Bro. E fora a parte de cima, que está cheia de kits, né? Olha que legal. O pé direito da loja é super alto. Está cheio de equipamento lá em cima. Olha, é um planador. Mas eu vim para a tua direita, eu acho que eu vi um Cube Carbon, não é? Mais em cima. Esse aí, ó. Lindo avião. Carbon Cup. Olha aí, pessoal, as entelagens. Nossa. Grande variedade de monocote, hein? Temos outra Colt também. Olha ali os bonecos, os pilotos para serem colocados nos aviões. Polainas. Já vimos hélices, spinners, tanques de combustível, polainas. Vimos alguns kits de aviões lá em cima. Realmente tem tudo aí. A loja muito bem equipada. Olha aí, os três de pouso. São várias prateleiras. Tudo de fibra de carbono. É para encher os olhos, hein? Que legal. Agora vamos para o lado esquerdo da loja. Sem falar que tem a parte de cima, né? Oh! A parte de cima é acessível a público ou é só depósito? Não. É só depósito. Depósito. Ok. Acho que eu vi ali trend de pouso agora na vitrine. Olha que bacana. Olhem as peças, a riqueza de... A variedade de peças, de componentes, ó. Porcas, retentores. Olha, Zé, irmão. Acabou de passar aqui, ele falou... Ah, ele está fazendo live ali. Olha aí, pessoal. A cola epóxi. Ferramentas. Cola epóxi também. Olha só. É interessante. Olha, Zipox. Usei muito esta cola aí. Também na minha sumida aqui do mercado nacional. É bacana a variedade de ferramentarias que tem também, né? Ou seja, também itens para manuseio dos equipamentos, montagem, reparos. Olha aí os Kohl's. Muito legal. Até os Kohl's tem aí. Mais polainas. Realmente muito legal. Olha, já estou vendo o motor. Nossa! 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 Lindo motor, um Mock 400. Esse motor eu vi uma vez só num evento que eu estive aqui funcionando. Lindo o som do motor. Lindo. Pits de Force. Aqui é um Pits de Force que eles fazem, né? Eles fabricam, né? Olha os treinos de pouso. Já com a marca da de Force. Olha os treinos de pouso aí para aviões escalos, aviões jato, ó. O óleo de dois tempos. Aham. Que é recomendado pelo motor de ar, né? Sim. Redline. Aqui tem outro tem outro motorzão. Olha ali. Estou vendo já um rádio. Ah, sim. Tem um XG14. XG14. Aqui nós temos as baterias líquidas ficam guardadas dentro desses dessas caixas de metal. Claro. Questão de proteção. Isso. A sequência de baterias. Olha os motores elétricos. Quase metade. Aham. Baterias embaixo, motores elétricos aí, carregadores, motores elétricos à esquerda. Fã, motores fã ali embaixo também. Olha aí, mais pilotos. Esse aqui é o gerente, é o gerente da loja na parte de aviões. Giosuke Kahn. Oi. Choto. Ah. Como você está? Não. Como você está? Como você está? Eu estou bem. Eu estou bem. Obrigado. Tô vendo ao fundo. Não sabe muito inglês, né? Não, tranquilo. Acabei de ver ao fundo ali, Mário. Esse é o seu coniche? Que legal. Não, aquele senhor que está ali dentro. Sim, sim. Esse de jaqueta beijo. Sim. Daqui a pouco eu vou pedir para ele falar com você. Perfeito. Estou vendo ali ao fundo. Eu estou com o fone de ouvido, então não dá para ele ouvir, né? Não, tranquilo. Eu também estou aqui. Não tem problema. Eu estou vendo ali ao fundo bem na reta da câmera agora as cartelas de velas. As velas Glow. Sim. Vela 8, vela F. Olha ali, olha. Originais OS, né, Mário? Porque no mercado brasileiro... Olha só que maravilha. Isso aqui é tudo servos. Passamos por alguns... Eu vi um rádio ali, agora estamos vendo os servos. Deve ter rádio por aí também, né, Mário? Olha ali, todos os servos na caixinha, embalados. Com certeza. Vejam vocês... São servos... Servos... Micro, né? Micro servos. Sim. Esses valores aí, Mário, estão em qual moeda? Ienes. Ienes, ok. Depois eu vou deixar para vocês aqui no vídeo o contato do Mário, tá? Porque o Mário está no Japão, já expliquei isso. Então, a segurança de trazer os produtos J.R. Original... Aqui estão... Ó, olha aqui, ó. Olha o que eu vi ali, ó. Olha o meu original aqui, Mário, ó. Esse eu recebi de ti aí. Muito obrigado. Agradecer depois ao seu coniche. Olha ali, miniaturas. Aqui embaixo. Motores bicilindro. Motores turbo, turbina. Aqui a parte de estoque, né? Aham. Isso são pipas? Abaixo do vídeo aí? Sim, são pipas. São canister, né? Canister. Para giant, né? Isso. Isso. Olha, ó. Mais trem de pouso. Tem uma variedade muito grande, realmente, de componentes. Mário, que rádio é este aí? Por acaso é o novo... É o Elite, né? Esse aqui é o Elite. Quantos canais? Esse aqui é o Matrix. São... Quarenta. Vinte e oito canais. Vinte e oito? Mas não tem um que é quarenta... O Matrix é vinte e oito. Vinte e oito? Já com os gimbals... É, ele é vinte e oito. Vinte e oito. Esse aqui é o Matrix 22 canais. Lindo equipamento, hein? Lindo equipamento. Que legal. Olha o CG-14. Esse aqui é o T-14. Não, esse é o T-14. T-14, isso. Os gimbals já são metálicos, né? Esse é o T-44. T-44. Isso aí, eu sabia que tinha um T-44. São de alumínio, CNC. De alumínio. E aqui os receptores. DMSS, a nova linha. Nova linha não, né? Já tem algum tempo no mercado de receptores da JTA-R. Esse daqui, ele é duplo, né? Uhum. Oi. O que é que está? Ah. Ah, não é muito bom. Ah, mas eu acho... É outra funcionária aqui, né? Ok. Cumprimentos a ela. Se ela não fala inglês. Pediu para apresentar. Ok. Ótimo. E aqui, ó. Receptores. Legal. Todos já DMSS, né? Isto. Não. Só tem DMSS aqui, né? Certo. Mas se o pessoal quiser assim, Mário, algo mais antigo. Um DSM-2, um DSM-X, consegue ainda? Aí, só usado, né? Certo. Ó esses boné. Um boné com as assinaturas. Autografado. As assinaturas dos americanos. É, dos americanos que vieram participar aqui de demonstrações. Os IPPs, né? Isso. IPP, tem Giant AJ, tem Xtreme Flight aqui, né? Aham. O novo biplano da Xtreme. Esse Xtreme Flight eu vi lá na... Em Atlanta. Acho que foi alfarenta que eu estava. Eu estive na loja da Xtreme Flight. Gravei um vídeo lá e não editei ainda. E vou de novo agora em seguida. Belíssima loja também. Olha aí, ó. A parte de cima. Olha ali, um biplano. Lá atrás temos um. Acho que é um planador, né? Dá uma chegada mais próxima dele. Olha aí, o pessoal que curte planadores, hein? Eu passei até essa aqui, né? Pessoal, exatamente. Pessoal que está assistindo o vídeo aqui agora pelo canal aéreo, não estranhem. A imagem não está muito boa, tá? Mas é que nós estamos a alguns milhares de quilômetros de distância. Então, dado aí algumas oscilações da internet, até que está razoavelmente... Está com uma qualidade até razoável. Olha aí, ó. Mais peças, mais componentes push-holds. Aqui que temos mais cabos. Nossa, mas tem uma linha muito, muito grande de componentes. Os componentes Saito, para quem gosta dos motores Saito... É, eu sou fã do Saito. Adoro. Tem um som diferente. Parece um... Aqui nós temos... O relógio. O YS. Então, se precisarmos... Tudo que nós vimos, estamos vendo até agora, é possível aí fazer... Encomendar direto, né? Peças Saito, peças OS, hélices, receptores... Tudo que tiver na loja. O YS. Balsas. Olha as madeiras balsa, ó. Balsa UD. Baritas de carbono. E aqui... Já é parte de elétrico, né? Sim. Olha ali, ó. Conta giros. Temos ali os aquecedores de vela também. Então, tá aí o pessoal que achava que a JR não existia mais. Tá aí a prova de que ela está a pleno vapor, claro. Sobre direção agora do Sr. Conish. O Sr. Conish tá por aí. Ele vai poder dar uma palavrinha com a gente, Marinho. Coisa rápida, só pra cumprimentá-lo. Eu acho que sim. Mas agora eu não sei pra que lado da loja que ele foi. Claro. Ele não para, né? Imagino. Aí, ó. Tem até Futaba, ó. Tem até coisa dos concorrentes. Olha aí, ó. Pessoal que precisa de Futaba, também temos essa opção. Também tem aí itens Futaba. E aqui a parte de elétrico ainda, né? As hélices retratem. Isso tem um nome, nome técnico, eu não lembro agora, mas normalmente usadas em planhadores aí, pra que depois, quando o motor parar, elas se retraem e diminuam o arrasto. Olha ali, Speed Control. Sensacional. Muito, muito bacana mesmo. É bem maior e com muito mais variedade do que eu imaginava. Então, tem Robart também. Peças Robart. Robart é muito conhecida pelos sistemas de... Trem de pousos, né? É, o trem de pousos. Aquele pneumático que acompanha o cilindro, o jogo de mangueiras. Muito bem feito. Eu tenho dois kits desses. Rodas. Uma linha bem grande da E-Flight também, né, Mário? Então, temos E-Flight, temos as hélices APCs, Temos a JR, temos a linha da Futaba, temos a linha da Dubro. Praticamente todos os tops relacionados aí, em matéria de qualidade do aeromodelismo, se encontra na JR, aí na... onde tu estás. Na RC Deport, né? Isso, RC Deport. push-holds, espaçadores. Temos aqui também... aqui a Craft, né? Hangar 9, olha aí, hein? Olha que lindo esses pneus aí, aqueles... Ali, ó. Cub J3. Dubro. Eu tenho rodas Dubro há mais de 15, 20 anos, impecáveis, intactas. São muito duráveis. Essa aí é aquela que é inflável, né, Mário? Tem uma, acho que esse modelo aí... Essa daqui é inflável. Essa aí é o desenho do pessoal que curte a linha J3, é o similar. Lindo, lindo. E Rabir de Pedra também, muito bacana. Tem também em Sullivan. Aham. Skylight. Quem conhece JR, sabe do slogan, digamos assim, é Feel the Difference, quer dizer, sinta a diferença. Realmente, a qualidade é muito grande, né? Se prima pelo cuidado, pelo refinamento, pelo bom acabamento, pela segurança de toda a linha de produtos da JR. O pessoal, às vezes, fala, ah, Ronaldo, tu não gosta de outras marcas. Não, não se trata de gostar ou não. A gente não pode dizer que uma marca é boa falando mal da outra. Não é essa a ideia. Mas eu, desde que conheci a linha JR, há muitos anos, não saí mais. Agora vamos para o outro lado, que é o lado dos helicópteros. Ah, tem um outro lado ainda? Eu achei que era só... Aquele ambiente, ele já era enorme e com muitas opções. Agora temos a parte só de helicópteros. Esse senhor aqui, ele é o mecânico, é o montador dos aviões, ele que faz os acertos de setup, né, de reservas. É para ele que a turma corre quando está em pânico. Me ajuda, help me. E aqui é a outra parte da loja. Ele tem uns aeromodelos do seu Coniche, que ele já deve ter voado, mas está tudo parado agora. Eu até ia perguntar se o seu Coniche pilota. Com certeza, né, normalmente o lojista também participa do loja. Esses dois Fly Baby aqui, olha o tamanho deles. De Baby não tem muito. É o Fly Baby. São bem grandes. Já é a parte, a divisão de helicópteros da JR, que também foi acionada pelo seu Coniche. Sim. Olha, tools, mais ferramentas. Olha aqueles aviões. Ah, olha só que bacana. Aquele amarelo que eu estou vendo lá no fundo à direita. Deixa eu confirmar se é ele. Cara, que lindo esses aviões. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar. É um DC-3 na ponta ali, hein. Olha só. Olha só. Isso aqui é tudo do seu Coniche. Que bacana. Olha um Piper J3. Sou fã de J3. Aqui um biplano. Esse amarelo aí, eu voei ele em fevereiro agora. É o Bushmaster. Exato. O Tube Bushmaster, lá do Eric, no North Models, no clube da Georgia. Eu já não vou lembrar o nome agora, mas o espetáculo de avião. Isso aqui é um Gibi, né? O Gibi, o famoso, o fazedor de viúvas. Dizem que é um avião bastante crítico. North Georgia Models. Air Models. Agora eu lembrei o nome. Olha aí, ó. Um acrobático. Então, esses modelos são todos dele. Tudo dele. Isso é um Cessna? É um Cessnão, hein. É um Cessna. Lindo Cessna. Lindo, lindo. Então, aqui é só a parte de helicóptero. As prateleiras também. Só para helicóptero da JR. Uma linha dedicada somente ao L-modelismo. Aqui nós temos a parte de assistência técnica dos rádios, né? Ah, por acaso foi aí que tu levou aquele rádio 11X? XG11? Sim, senhor. Ah, olha aqui. Olha aqui, pessoal. É aqui que eu tenho prazer para poder... Eu vou mostrar para vocês aqui. Esse rádio me chegou. Fazem questão de algumas semanas. O Mário mandou direto desta loja. Esse rádio era semi-novo. Mas foi revisado nesta loja aí pelos técnicos da JR. E venho aqui, ó. Com um selo. Eu vou mostrar o selo no vídeo aí, tá? Um selo de garantia. Então, foi feito no Japão e revisado por uma equipe especializada. Então, é a tranquilidade. É o feel the difference que a JR proporciona. E o rádio, assim que chegou, já coloquei no avião. E eu até brinquei com o Mário, conversei com ele que a confiança é tanta que eu esqueci de fazer um teste de alcance. Mas fluiu muito bem. Já voei várias vezes com o avião. Essa aqui já é a linha XG11 com o protocolo DMSS. Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar um pouco o fone. Claro. Espera aqui. Aí, vamos entrar no áudio. Isso. É, pra você poder conversar com ele. Você tá ouvindo aí? Tô, escutando perfeitamente. Mário ficou até melhor sem o fone. Tô, escutando perfeitamente. Tô, escutando perfeitamente. Tô, escutando perfeitamente. Isso é Tomohisa de Jair Propos. Tô, escutando perfeitamente. É, bom conhecê-la, senhor Konish. Bom conhecê-la. Obrigado por ter. Obrigado por ter. Bom conhecê-la. Obrigado. Sim, por favor. Oh, this is my first radio, radio FM, XP6102, this model, yeah, this model is already 60 years old, and complete, functional, yeah, uh-huh, good, good, okay, please buy new one, please. Okay, thank you for legacy, thank you for legacy, DR, thank you. Uh-huh, yeah, thank you. Thank you. Okay, okay. Obrigado, Carlos. Obrigado. Então, aí você conversou com o chefe, né? O dono, né, o chefe, muito bacana, muito simpático ele. A produção dos produtos JR, rádios, receptores e tudo, não é feita aí no Japão, né? Então, os projetos, os desenhos, é tudo elaborado aqui. Sim. Só que a fábrica é tudo lá, né, na Malásia. Na Malásia, sim. Olha aí, a JR. Adesivos, JR. É, esses adesivos são dificílimos de conseguir por aqui, não se acha mais. Agora temos uma linha direta mesmo com os produtos da JR através do Mário. Mário, meu amigo, muitíssimo obrigado pelo tour, foi muito bacana. É de realmente, de encher os olhos e de, ainda não permite aí esse internet, mas de esticar a mão e olhar, pegar alguma coisa aí, porque é muito legal. É muito bacana mesmo. Uma linha completa de produtos. Não teve algo aí que eu não tenha visto. Obrigado novamente pelo teu tempo aí de te dispor e mostrar a loja pra nós. Te agradeço. Eu recebi mais as chaves também, JR, originais tu mandastes aqui. Já gravei um vídeo falando sobre essas chaves e a diferença de uma chave comum pra uma original JR gritante. Não tem comparação mesmo. É aquilo que eu digo, qualidade tem custo. Não adianta, isso é inevitável. Mas são equipamentos e produtos, como eu mostrei aí pro seu Konishi, esse radinho JR que foi o meu primeiro. Eu tenho ele há mais de 16 anos funcionando perfeitamente, sem dúvida nenhuma. Tá ok então. Tá bom amigo, muito obrigado. Bom dia pra ti, porque pra mim aqui é boa noite ainda. Bom dia de trabalho. Sim, bom descanso pra você. Bom descanso, até logo lá. Obrigado. Até mais, tchau, tchau. Tchau, Adriana, obrigado a você. Tchau, tchau.